Aquele robô tá aqui? O que foi, caralho? O defuso tá aqui na cozinha, caralho Filha da puta, tá no janelão do VIP É, um sledge Não, não vai, caralho Não vai, Tito, não vai, mano Vai, vai, vai Olha o drone, Tito, olha o drone no chão Deixa, caralho O drone não vai fazer nem uma diferença Boa, Tito, boa Joga mais uma aí Ai, caralho Boa Oi Pro League Pro League O feeling vai É doido, meu amigo, vou gravar